É português, nascido em Macau e está a fazer-se ouvir lá fora o músico João Caetano. Regressou a Macau para um concerto na sexta-feira passada, integrado nas comemorações do 10 de junho. A Montra do Lilau esteve à conversa com o artista. Estás novamente em Macau, tiveste mais um concerto. O concerto pelo 10 de junho, dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas. O que é que representou para ti estar em Macau num dia tão importante como este, em que se celebra Portugal, a língua portuguesa? O facto de eu ter nascido em Macau e de representar exatamente essa mistura de culturas, do facto dos meus pais terem vindo para aqui nos anos 80 e de me terem criado em Macau, de eu ter nascido aqui e ter feito parte da Escola Portuguesa de Macau como músico, como estudante também, mas também como músico e como uma força motriz de várias atividades na escola e de ter sido realmente acariciado muito, não só pela Fundação Macau também, pela Escola Portuguesa. É uma grande alegria para mim, é um reconhecimento de um trabalho árduo que eu tenho tido como músico lá fora, nos palcos internacionais. Para mim traz uma grande felicidade de eu ter conseguido arranjar uma fórmula, digamos assim, de escrever música que toca às pessoas dessa forma. Viemos até aqui ao Jardim Camões porque representa a Portugalidade de Macau. Temos aqui atrás o gosto deste nosso grande poeta. Como é que tu viveste estes dias de Portugal em Macau durante a tua infância e adolescência? Eram sempre marcados por uma fase de poesia na escola. Declamava-se muito a poesia, inclusivamente alguns dos colegas que eram melhores declamadores vinham aqui. Eu nunca fui um desses. Eu fui sempre mais para a música, não tanto para a declamação. E lembro-me também de ver na televisão várias cerimónias e de ser sempre notícia. Nos temas que eu escrevo, realmente Macau está presente muito na... Eu saí daqui com sonhos muito definidos e com objetivos muito definidos. E realmente, como disse no concerto, o apoio institucional, o apoio da escola, o apoio da família, foi muito importante para eu conseguir ter força e para poder vingar... E prosseguires o teu sonho. Exatamente, e prosseguires o teu sonho. Porquê que para ti faz sentido cantar em português? Porquê que, portanto, começaste nos Incognito, que é uma banda de jazz, Mas, entretanto, decidiste lançar-te a Sol, não é? Em 2013. E decidiste contigo a levar a língua portuguesa para os palcos do mundo. O que é que é importante para ti transmitir as tuas ideias na tua língua mãe? A língua portuguesa é a língua que eu me consigo expressar da melhor maneira, sem dúvida alguma. Não só o meu poder de interpretação de um poema, como também escrever. Eu não consigo me identificar com a língua inglesa nessa maneira de me expressar, nem de interpretar, não sinto as coisas da mesma maneira. E acho que um dos grandes fatores do concerto é realmente a interpretação dos poemas e a maneira como eu apresento os poemas às pessoas. O meu DNA como artista e como músico vem exatamente de uma raiz portuguesa. Eu ouvi música portuguesa, de viver o fado. E depois também o facto de eu ter nascido em Macau, das sonoridades de Macau, não é? Os sons da dança do leão, dos panchões, dos tambores. É dos barcos dragão, não é? Dos barcos dragão, das óperas chinesas. Ah, e estes elementos estão todos na minha música. O grande fator do facto de ouvir mais música portuguesa tem a ver com o facto de ter sido considerado património. Porque muitos dos artistas que são conhecidos hoje em Portugal, como é o caso da Namora, como é o caso da Carminho, a Marisa foi uma grande responsável com o caso do Carmo, para que o fato tenha sido elevado a património. Como é que surge a percussão e porquê que tu decidiste que este era o amigo que tu querias levar debaixo do braço? A percussão surge aos três anos. A história é engraçada porque eu lembro-me de, em casa, aos três, quatro anos, ter um carrinho onde punham um tambor chinês a tentar imitar as danças do leão, não, as danças do leão, onde há uns carros que puxam o bombo enquanto o tocador do bonde está em cima e a dança do leão move-lo a andar pelas ruas de Macau. Hoje em dia já se vê cada vez menos isso. E surgiu de uma forma relativamente natural a questão de criar um bombo que eu conseguisse tocá-lo de pé, de ter um stand que me possibilitasse ter os pratos de uma certa maneira, de ter o stand de microfone. Toda aquela imagem é uma imagem que foi sendo criada ao longo dos concertos. Andaste em digressão, entraste-se em Portugal, pelo menos pelas lojas FNAC, de norte a sul quase, a apresentar este EP. Qual é que foi a reação? Como é que isso correu? Portanto, o EP foi lançado em dezembro e é um EP que consiste nestes três temas que representam um pouco. Há um tema que é mais português, que é o Vale do Rocio, que é uma letra do Paulo Ábreu de Lima. Há um tema que é o Eterno For All, que é um dueto com a Maria Emília Reis, que é uma fadista que eu adoro, de Lisboa, e que representa esse casamento das duas culturas. e o poema A Minha Cidade, que é um fado, uma caença, é o meu fado. O EP é um bocado o retrato do que é o meu projeto e é um bocado um aperitivo para o álbum. Agora é uma questão de reunirmos as condições para podermos lançar um álbum e que esse álbum faça justiça ao trabalho que tem sido feito até agora. E podemos esperar este ano ou no próximo ano? Eu espero que sim. O álbum está eminente e há uma questão de termos as condições reunidas para podermos lançar e para podermos finalmente dar a conhecer o trabalho por inteiro destes últimos quatro anos. Achas que um a capela funcionaria e tu podes? Não pode ser. Não posso, não posso. Sem a tua percussão ficas um bocadinho despido, é isso? Não posso, é. Não posso, não posso. É aqui, não posso. Em Jardim, não posso. Mas olha que as pessoas iam gostar de te ouvir. Não posso, não tenho instrumento. Não dá. Tá bem. Então pronto, fica para quem te quiser ouvir um fundão e puderes estar em Portugal, mais... No Teatro do Bairro, em Lisboa. No Teatro do Bairro, em Lisboa. No dia 22 de julho. Fácil. Obrigada. Obrigada. Obrigada.